Esse é o jogo mais estranho do Roblox, porque você tem que explorar as várias formas de morrer E hoje o meu objetivo é descobrir qual é a pior forma de morrer no Roblox Qual será? Vamos lá descobrir Gente, eu já achei o primeiro lugar que parece que... Eu vou levar um choque, porque olha, tem um fio aqui no chão Ai meu Deus Não, 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 socorro, gente Eu fui electrocutada, tá saindo fumaça de mim E morreu Ok, descobri uma primeira forma de morrer no Roblox Peraí, tem uma bomba aqui, gente O que será que ela faz? Você vai morrer Será que ela explode? Ai meu Deus, eu tô gigante Que horror, gente, eu explodi pela bomba Gente, esse jogo é muito estranho Eu tô passada, chocada Mas vamos lá ver, né, o que mais que a gente vai encontrar aqui nessa cidade Tem um banheiro aqui, gente Será que aconteceu alguma coisa se eu for na privada? Ok, eu tô de boa aqui Eu fiquei pequenininha? Não, eu tô descendo corral, gente, não Não, socorro Eu vou ficar presa no cano, gente Não, eu quero sair daqui Tá um fedor Eu morri? Sim Gente, eu morri na descarga Que horror Eu acho que essa foi a forma mais nojenta, né, de morrer no Roblox É verdade Vamos ver o que tem mais, gente Tem muitas formas Qual será que vocês vão achar que é a pior? Eu quero ver todo mundo comentando, hein Aqui tem uma casa, não tô achando nada Eita Tem um menino dentro do fogão Eu quero testar também, gente Como é que ele entrou aí, menino? Que aqui o nosso objetivo não é sobreviver Porque é muito estranho Gente, o menino saiu torrado Mas ele tá vivo ainda? Ou não? Eu não sei, gente Eu quero entrar Gente, será que eu vou ficar presa aqui? Ah, não Entrei É agora É agora que vocês vão virar Eu realmente virar Tá na chafranga Gente, eu tô pegando fogo Não, não Não, gente Essa é a pior forma de morrer no Roblox Não, acho que não Acho que essa aqui Meu Deus Eu tô Eu virei carvão Eu virei churrasco Gente, eu virei churrasco Já era Mas eu sobrevivi? Calma aí Eu acho que eu sobrevivi Ah, não Não sobrevivi não, gente Que horror Eu tô ficando um pouco traumatizada Mas lembrando que é só um jogo do Roblox Gente, pera aí O que é aquilo lá em cima? Eu preciso ver isso Calma aí Vamos correr Vamos ativar o teu transporte aqui Cheguei, gente Ai, meu Deus Eu tô com medo de como vai ser isso aqui Mas vamos lá, né? Uou Eu fui parar no mar Gente, o meu corpo virou em vários pedacinhos Eu fui arremessada pela marreta Meu Deus do céu Gente, o jogo vai ficar mais louco do que o meu general Pera aí, gente O que é isso? Tem uma torradeira aqui Não é possível Que seja o que eu tô pensando, gente Não Eu não tô crendo Vai ser isso Eu fui torrada, gente Meu Deus O menino também foi torrado Olha isso aqui Gente, eu me queimei Não Socorro Sai morando Gente Que viagem é essa, véi? Eu fui torrada Não E eu já ganhei vários emblemas aqui nesse mapa, gente Eu quero achar mais formas aqui De Uf No Roblox Porque eu quero ganhar mais emblemas, hein, gente Essa coisa aqui faz alguma coisa? Ou é só um refri? Eu acho que é só um refri Mas eu acho que vai acontecer alguma coisa estranha Mas antes de eu testar ele Você tem que se inscrever aqui no canal E clicar no like Se inscreveu? Clicou no like? Se tornou um pandinho? Agora vamos ver o que ele vai fazer, gente Ai, meu Deus Eu tô no espaço Gente, eu tô indo muito rápido Meu Deus, eu tô derretendo Não Não, 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 não Socorro Ou melhor, sim, 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 sim Gente Meu Deus, eu não paro de voar Não tem fim, não, gente Eu vou voar pra sempre Esse aqui é o pula-pula mais doido de todos, gente E morreu Ok Eu desapareci Eu sumi Ai, gente Ai, morri Meu Deus, que doideira Mas vamos achar mais Que eu quero Eu tô muito curiosa Gente, o que tá acontecendo com a menina? Ela virou um zumbi Que horror Hum, salão de beleza O que pode ter de ruim nesse salão de beleza, gente? Meu Deus, o cabelo que colocaram em mim Ok, só colocaram o cabelo, né, gente? Temos aqui um quadro da Mona Lisa Temos uma TV aqui Tem uma tesoura, gente Meu Deus, será que essa tesoura é perigosa? Acho que não, acho que não Gente, o que é essa máquina aqui? Ai, meu Deus Não me diz que eu vou ser torrada Gente, tô fazendo um bronzeamento Mas eu acho que não deu certo Ai, eu passei um pouquinho do ponto, sabe? Vamos ali Deixa eu ver No mercado Gente, tá cheio de zumbi aqui Eu não sei o que tá acontecendo Meu Deus, o menino tá dentro da geladeira Gente do céu O que é que é aquilo? Tem um litificador? O que acontece? Eu vou entrar dentro Eu tô sendo Eu tô sendo feito batido de mim Gente, que horror Eu acho que essa foi uma das piores formas Comentem aí qual que vocês acham até agora que foi uma das piores Eu acho que foi essa do litificador e a do banheiro, gente Que aquela foi super nojenta O que que será que é essa máquina aqui, gente? Eu tô até com medo de testar Porque ela não parece ser muito interessante Que isso, gente? Meu Deus do céu Não Eu fui Eu fui brincadinha, gente No Roblox Eu acho que essa é a pior forma, gente Definitivamente Foi muito estranho Foi muito horrível Mas ainda bem que é só no Roblox, né? Graças a Deus Gente, vamos abrir essa porta aqui Eu tô curiosa O que que é isso? Eu quero entrar aqui dentro também Tá todo mundo entrando Gente, o que que tem aí dentro? Poxa, fecharam, gente Tô curiosa Eita, eu abri Eu fui arremessada pro infinito Gente, quantas vezes eu fui arremessada pro infinito nesse vídeo? Eu não sei Mas eu já fui várias É verdade Olha, achei uma praia Gente, olha que praia bonita Será que tem tubarão aqui nesse mar, gente? Eu não duvido de nada Não Eu tô sendo levada pela água Gente, eu morri levada pela correnteza Meu Deus Olha, tem um hospital aqui O que que será que tem aqui, gente? Pra gente testar Ai, meu Deus Tem uma porta Será que eu entro, gente? Ai, eu vou entrar Ai Tem uma máquina aqui maluca, gente Essas máquinas aqui Eu não sei se elas são muito confiáveis, sabe? Ué, eu não tô conseguindo entrar Será que ela tá funcionando? É, gente Eu acho que aquela máquina lá tava pifada mesmo Mas eu achei um tubogão aqui no meio da estrada O que que poderia ter de mais em escorregar um tubogão? É, eu acho que eu ralei a minha cara no asfalto Gente, isso deve doer muito Eu tô vermelha Ai, que horror Gente, que horror Não Mas eu ganhei um emblema Vamos lá explorar mais, gente Porque tem muitas coisas aqui pra gente ver Eu acho que nem dá pra mostrar nesse vídeo As tantas maneiras de morrer que tem nesse jogo, gente Mas a gente já testou várias Olha, tem um Among ali, gente O que que será que é isso? Vamos ali ver, olha Tem um bichinho do Among Us aqui Será que ele faz alguma coisa? Será que ele me mata? Gente, não sei O que que ele faz, não? Tem um botão aqui O que esse botão faz? Eu não sei, gente Meu Deus Ainda bem que eu saí de perto Calma aí que eu quero testar Gente Bem na hora que eu saio O menino explodiu Tadinho Gente, comigo não funciona, né? Quer ver que eu vou sair e vai funcionar? Bem assim, gente Mas vamos ver aqui uma última forma de morrer no Roblox Olha, esse aqui parece ser bem óbvio Mas eu não sei o que que é PVP Gente É, eu morri aqui, né? Na luta de espadas Esse aqui é mais comum Assim, não é uma coisa tão incomum Mas, pessoal Comenta aí qual desses você achou A forma mais bizarra de morrer no Roblox Eu acho que aquela máquina Ganhou de todos aqueles De todos esses Porque foi muito, muito ruim E espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de se inscrever De deixar o seu like É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natasha Panda Para ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico E até o próximo vídeo